Foi divulgado nesta sexta-feira, pela Universidade Estadual do Maranhão, o resultado do processo seletivo de acesso à educação superior, o Paes 2020. Ano passado, foram mais de 66 mil inscritos em todo o estado, tanto do Maranhão quanto de outros estados, disputando 4.030 vagas em todos os campings do estado na UEMA e 910 vagas na UEMA Sul. Em Caxias, o jovem Matheus Luz, que está cursando o oitavo período de pedagogia, acredita que o candidato que ingressa no curso superior tem que levar em conta a ideia de servir à sociedade ou pode se frustrar em pouco tempo. Afinal, é preciso gostar da área de atuação. Tem que ter em mente que o curso superior é importante e vai muito mais além do que o profissional. É pessoal. Você vai contribuir para a sociedade com esse curso. Entre 3 e 7 de fevereiro, acontecem as matrículas, rematrículas de estudantes veteranos, transferidos, readmitidos, núcleo comum e graduados para o primeiro semestre de 2020. No período de 27 a 31 de janeiro, acontecem as matrículas para os calouros. Já o início do período letivo está previsto para 2 de março. E aí E aí E aí E aí E aí E aí